O município de Tapajé realizou na manhã desta terça-feira o lançamento de um projeto cuja finalidade é o município alcançar melhores metas e índices na educação e ser destaque em meio aos outros municípios no estado do Ceará e até mesmo a nível nacional. Música Nesse lançamento tiveram presentes o prefeito Gilmar Marinho e uma representante de uma empresa que está fornecendo material digático para o município. Eles falam da importância desse projeto que foi lançado em Icapajé e passa agora a ser executado em cada unidade da rede municipal de ensino. Desde o século passado a editora FTD estava preocupada com a formação dos gestores públicos e dos professores da escola pública. Com mais de 100 anos de existência no país, a editora sempre teve um cuidado com seu material didático. Mas hoje nós sabemos que além do material didático precisamos ir muito além. Precisamos pensar em soluções educacionais. Nessa perspectiva a parceria de Icapajé com a editora FTD traz para a rede pública do município não apenas o livro, mas traz um conjunto de soluções que vai fazer com que Icapajé alcance o nível que ele precisa alcançar enquanto município que se preocupa com a educação do seu povo. Para mim hoje é um marco na cidade de Icapajé. Como professora há 35 anos de sala de aula, eu estou tendo o privilégio de trazer essa inovação na educação para esses gestores. A gente vem conversando diuturnamente em reuniões e mais reuniões para que a gente pudesse fazer um trabalho em que a educação do município de Icapajé realmente melhorasse os seus índices cada vez mais. Nós não estamos ruins, podemos dizer assim, mas a gente precisa chegar naquilo que o prefeito tem interesse, naquilo que a gente tem interesse, naquilo que a população de Icapajé merece, principalmente os nossos professores, os nossos alunos. E para isso a gente tinha que ter um investimento, mas um investimento muito bom, muito forte. Nós estamos trazendo o material da FTD, que é o Sistema SIM, que é um programa de aceleração. Esse programa vem de encontro à nossa situação para a melhoria da educação no município de Icapajé. E eu acredito que nós não vamos ficar quietos um segundo sequer para que esse trabalho tenha um resultado satisfatório ao final do seu processo. É um programa vital para a educação de Icapajé. Nós criamos um programa intensivo. Ele envolve um material de primeira qualidade, um material que até hoje só se via em colégios particulares para filhos de gente rica. E nós vamos dar aos nossos alunos, da nossa rede municipal, um material de primeira qualidade. Vamos dar condições de igualdade nesse material que nós temos aí para a aprendizagem desses nossos alunos. Vamos dar condições de igualdade para disputarem com os filhos de gente rica a qualquer concurso que por acaso eles venham enfrentar.